Virtual News, do portal Tecluia O que não mata sonho em Fortaleza, se já bebo toma dessa casa Ai sim, cheio, ai não É que lhe vai matar, isso, 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 isso é uma comida Isso, 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 isso Isso, isso, isso É que lhe mata, isso, isso, isso Então dá pra langazar, nunca mais ver can ما de tiki tian A Estr securely Lhe dá com a cabeça Com a cabeça, com a cabeça Lhe dá com a cabeça, com a cabeça, com a cabeça Lhe dá com a cabeça, com a cabeça Com a cabeça Lhe dá com a cabeça, tui нали c … Você quem? Você 좋아하 Você quem? Que não vai, que não vai Você quem? Você toalhe Você quem? Que não vai dançar Essa dança que tá bem doce, esse toque que trata dos tamas Pra dar um toque é preciso calma, com a cabeça do que dá na alma Você brincou, agora aguente isso, é uma combina Dá uma vida em frente e você pra trás Tocou o céu, ave maria mãe de Deus, isso é uma combina Não dá mais a cavalo maluco, não dá mais a palangasar Não dá mais a kitititá, e dá com a cabeça Le dá com a cabeça Fui Fui Com a cabeça, com a cabeça Le dá com a cabeça Com a cabeça, com a cabeça Le dá com a cabeça Com a cabeça, com a cabeça Le dá com a cabeça Fui Fui O portal que te cuia Com a cabeça, com a cabeça O portal que te cuia O portal que te cuia